Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Gamers & Vlogs E hoje é mais um vídeo aqui de eFootball 2022 e vamos estar discutindo aqui sobre se o eFootball tem salvação rapaziada Isso mesmo, se o eFootball vai melhorar, se tem salvação, o jogo vai ficar assim para sempre, é o novo PES 2014 Afinal sabemos que o jogo não está pronto rapaziada, por isso peço a participação de vocês, deixa o seu comentário aqui no vídeo É muito importante, ajuda demais no canal, é quando eu lançou basicamente essa versão aí que não está completa Todos nós sabemos, então se você quiser deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho Me seguir no Twitter FelipeGamerV11 e no Instagram FelipeDesign99, beleza? Se você quiser contribuir para o canal financeiramente, seja membro a partir de 799 Confira os planos que você participar do nosso grupo do WhatsApp rapaziada, é muito importante Então rapaziada, estou na tela do meu computador aqui, vocês estão vendo, é no Twitter do Durandil PES Para quem não sabe, o Durandil é um cara que vasculha arquivos, né, vasculha entre aspas Arquivos dentro do jogo e mostra aí seu perfil no Twitter, é, para a gente aí, imagens, etc Os arquivos que tem dentro do jogo Então vamos estar mostrando para vocês as imagens, vamos começar pelo primeiro tweet dele aqui Que eu separei, que é ó Se você quer ver por que o EFootball é um jogo mal otimizado, mas nem um pouco forte de uma versão móvel Aqui ele é um tópico de captura de tela do jogo e com novos ambientes que não são de todo destacados nas cenas atuais do jogo Isso aqui é a tradução que traduziu errado, né, mais ou menos Mas é basicamente cutscenes, é imagens, né, que não estão ainda no EFootball para a gente poder ver Que são ótimas imagens, coisas que mostram que o jogo ainda está mal otimizado, né, quando meio que está começando o jogo Está uma beta, uma alfa, né, uma versão de início do jogo, beleza? Então é basicamente isso Vocês estão vendo aqui essa imagem aqui do gramado, uma imagem muito boa, de ótima qualidade aí Que para mim, o EFootball sim tem salvação Comenta aqui embaixo a sua opinião Sua opinião, respeito a sua opinião, se for o contrário Mas vamos discutirmos sobre esse EFootball 2022 Porque tem muita gente que está criticando Eu mesmo critiquei, até gravei o vídeo, se você quiser ver, está no card ou na descrição Criticando o jogo, falando que a Konami nos fez de palhaço Porque aquela versão é horrorosa, essa versão que estamos jogando é horrorosa Ela vai até lançar uma versão agora dia 28 de outubro Que vai corrigir algumas coisas E 11 de novembro vai ser a versão que vai trazer mais coisas Como o Creative Team, que é o novo MyClub Então essa primeira imagem é do gramado Que nós já vemos uma diferença, uma qualidade bem melhor A outra é do vestiário do Monster United Que está uma imagem muito boa também Aqui é os jogadores, a chuteira, etc E aqui é o Cristiano Ronaldo, rapaziada Está aparecendo na tela para vocês em ótima resolução Mas é isso, essas são as imagens primeiras As próximas imagens são também do vestiário Do Bairro de Mulic e do Allianz Arena Aí ó, a primeira imagem é essa daqui Mostrando a descida para o gramado Uma imagem que a gente não tem Essa outra aqui Segunda imagem A terceira imagem é do vestiário, muito boa Que para mim, se for implementada Vai ser uma ótima cutscene Uma ótima coisa Que vai ser adicionada no game, né rapaziada Para os modos que vão ter Tipo a Master League, a nova Master League, etc Por isso que a Konami Isso que eu tenho raiva, rapaziada Acho que a maioria do pessoal Da comunidade tem raiva Dos outros youtubers Que a Konami não divulga Se a Konami divulgasse Falando que o jogo não está pronto Que tem versões Por vir Que tem muitas coisas por vir E mostrar essas imagens Pô, a galera ia ficar feliz Ia falar Pô, o jogo está em desenvolvimento O jogo está legal Igual o FL O FL não está pronto Então por exemplo Se eles lançassem uma demo Uma versãozinha bem básica Só para testar o jogo Só para ver como que está Sentir um gostinho O pessoal ia entender Mas não, a Konami não divulga Aqui é outra imagem Aqui, ó É tipo Do vestiário ainda, né Mas a banheira, ó Ficou, cara Ficou sensacional Essa Captura, né Que a Konami fez Do estádio Pegou do vestiário E trouxe para o jogo Que para mim Se a Konami trazer isso mesmo, né A gente poder usar Ia ficar top demais Aqui também É do Arsenal Do vestiário, né Da parte de dentro do estádio Essa parte A Konami em questão de gráfico Ela nunca deixou a desejar Por exemplo Estamos vendo aqui As cadeias Olha que legal, rapaziada Essa imagem aqui, ó Tudo do Durandio Segue ele no Twitter No Instagram Aqui, ó Do Arsenal, ó Mais uma As pias No fundo Cara É nítido Que a Konami Está trabalhando o jogo Está tentando se esforçar Mas se ela Fizesse um pouco De marketing Não estaria Tantas ações dela Da Konami Tivessem caído Então Muita gente estaria Até que animada Com o game Por exemplo Eu quando vi essas imagens Eu fiquei bem mais animado Com o jogo Você vê que muita Gente dentro da comunidade Faz mais do que a Konami Que está na comunidade Rapaziada É incrível isso Outra coisa aí As máquinas, né Aqui seria Da atendimento Outra imagem aí Mano O vestiário, né O banheiro Cara Ficou incrível Rapaziada Essas imagens Tem mais uma imagem Se eu não me engano Eu não me engano Música O que vocês estão podendo rever aí, ó, do gramado, cara, você vê que a Konami, se ela fizesse um pouco de marketing, divulgasse, ia ser bem melhor esse futebol, acredito que esse futebol tem sim salvação, rapaziada, porque você só vê essa imagem, bem melhor do que a versão que estamos jogando, a otimização, né, que tá sendo mal feita, o que é a otimização? Pra quem não sabe, é o jeito que tá sendo implementado, o jeito que tá sendo na versão final, na hora de executar, então, por exemplo, tem essa caneta, eu criei a caneta, muito boa caneta, O problema é que na hora que eu vendo ela, a pessoa vai utilizar ela, ela vai tá falhando, então ela tá mal otimizada, pode-se dizer assim, é uma coisa bem básica que eu expliquei, mas é basicamente isso Essas duas imagens que eu mostrei aí, ó, do Cristiano Ronaldo, do gramado, do vestiário, cara, são imagens de ótima qualidade Eu queria ver mesmo, muita gente que comprou o Playstation 5, ficando feliz, né, quando vê umas imagens dessas, porque muita gente fala que o jogo é mobile, eu tava achando que o jogo era mobile, porque os gráficos estavam ruim, mas acredito que essa queda gráfica só deve ocorrer no Creative Team, ou nos eventos online que tem o mobile, onde irá ter que diminuir, né, dar um downgrade nos gráficos para poder equilibrar, porque não tem como você jogar num J5, num iPhone até, melhor que o celular que tem, é, é, um iPhone, um Samsung top, de linha, com uns gráficos desse, rapaziada, não tem como, o celular não suporta ainda Mas, é basicamente isso que eu queria falar no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo a sua opinião, muito importante aí para discutirmos sobre esse eFootball Mais um desabafo mesmo, para trocar uma ideia com vocês, mostrando de novo as imagens aí do Arsenal, ficou muito top mesmo, rapaziada Comenta aqui embaixo se você tá ansioso, para a galera do mobile, tem muita gente que tá muito feliz aí com essas imagens, principalmente também porque Mais uma vez, mostrando as imagens aí, ó, o vestiário, olha a pia, rapaziada, ficou top demais, ó O que a Konami fez de gráfico agora me surpreendeu, realmente, é, aqui ó, uma marca, eu acho que ia ficar, se ficar, for otimizado do jeito certo Nos modos certos, e não ficar sendo cutscenes repetitivas, eu acho que ia ficar legal, rapaziada Por exemplo, aquelas cutscenes de pré e pós-jogo, nas partidas amistosas, se tiver sempre na Master League, tiver as entrevistas com algumas pautas Algumas coisas legais, acho que a galera vai curtir demais, porque faz tempo que o pessoal não vê novidades na Master League, rapaziada Lembrando que a Master League terá um outro nome, então vamos esperar, ver mais notícias Agora eu vou estar falando os pontos positivos dessas imagens, dessas notícias, dessas coisas que estão saindo aí E os negativos, vamos começar pelos pontos negativos, rapaziada Os pontos negativos são que não sabemos nenhuma data sobre DLC, sobre qualquer outra atualização, patch de correção, nada Então, essa é a parte ruim, o ponto negativo que eu separei, e que estamos sem nenhuma informação de nada, rapaziada Quando terá, se terá, quando, é... e é isso, rapaziada Agora os pontos positivos, é as melhorias gráficas, que podemos ver, tem melhorias gráficas A correção dos bugs, que deve ter também, na otimização dos uniformes, na hora de trocar, etc E os novos modos que serão disponibilizados Então, é outro ponto positivo que eu estou bem otimista para esse Fútbol 2022 Então, comenta aqui embaixo a sua opinião, é muito importante para a gente trocar uma ideia Falar sobre esse Fútbol 2022, porque muita gente ficou chateada e está indo para o FIFA Porque o FIFA já está pronto o jogo O Fútbol ainda está em progresso Então, comenta aqui embaixo, é muito importante a sua opinião Se o Fútbol tem ou não salvação Me segue no Instagram e no Twitter, é muito importante Se você curtiu o áudio desse novo microfone, comenta aqui embaixo Que é muito importante também a sua opinião Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera Fui! 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 Fui!